Oi, gente! Eu sou a Alessandra do ateliê Alê Alê Artes e vim ensinar vocês a fazer a aplicação dos cachinhos que eu ensinei no vídeo anterior nessa linda bonequinha, tá bom? Vem comigo assistir! Oi, pessoal! Tô de volta aqui pra ensinar vocês como é que a gente vai aplicar na bonequinha aqueles cachinhos que eu ensinei a fazer no vídeo anterior, tá? Eu já tenho aqui minha bonequinha pronta. Eu primeiro marquei aonde vai ser feita a colagem do cabelinho dela. Usei uma canetinha fantasma e marquei toda a volta pra saber exatamente onde vai colar, pra não dar errado, tá? Eu tô usando a lã para tapete, que ela é um pouquinho mais grossa. Se você usar uma lã mais fina, você pode fazer o dobro da quantidade de fios, que não tem problema. Eu cortei aqui 10 fios de 20cm, isso é pro tamanho dessa boneca, tá? E mais 6 fios de 20cm pra deixar à parte. Como é que eu faço essa medição aqui pra eu saber quanto eu vou gastar? Eu marco o início aqui e dou toda a volta no cabelinho, na cabeça da boneca. Então, aqui no meu, deu 20cm, tá? A gente vai iniciar a colagem com esse amarradinho aqui. É só pra amarrar no meio, tá, gente? Eu amarrei aqui só pra facilitar a colocação. Mas esse aqui vai sair. A gente vai pegar o que tem 10 fios e vai colocar aqui na frente da cabecinha da boneca. A colagem vai ser feita assim. E ele vai ter que vir até aqui atrás. Vou mostrar novamente. Começa aqui do meio. Você vem puxando até prender aqui atrás. Ok? Então, vamos começar com a colagem aqui. Eu tô usando cola quente. Coloco um pinguinho de cola aqui. Seguro. E espero esfriar. Porque a cola quente, se você não segurar ela até esfriar, ela vai ficar com aquele aspecto de teia de aranha. Fica soltando, assim, puxando, repuxando. E aí o trabalho fica muito feio, né, gente? Aí, com a cola auxiliada pela linha que a gente desenhou, Eu venho passando, puxo os fios e seguro. Lógico que não vai dar pra prender todos os fios de uma vez. Prendeu aqui. Quando esfriar, você solta. Vamos passar a cola mais um pouquinho aqui. Pra segurar essa parte. Esperar a cola esfriar pra ficar bem firme. E agora, a gente vai passar pro outro lado. Vamos fazer a mesma coisa. Com o auxílio da linha, a gente vai se guiando. Puxa. E segura. E agora, a gente vai passar pro outro lado. Estou tirando aquele amarradinho que eu fiz E vamos colando essa partezinha aqui Até eles se encontrarem aqui atrás Vamos para o outro lado Tirar o amarradinho E passar cola aqui até fechar Se ficar solto assim, você vê que um pouquinho de cola E fixa a lã Aqui ficou com essa sobra Então a gente vai cortar com cuidado E vamos juntar esses piozinhos aqui com cuidado para a cola não ficar vazando Você usa só um pouquinho de cola e para você não se queimar, você pode usar assim a pontinha da tesoura para firmar até ela colar, até ela esfriar Então essa primeira parte Essa primeira parte já foi Com a outra partezinha com seis fios Eu vou fazer a mesma coisa Vou prender primeiro essa parte aqui, coloco na parte de trás E vou fazendo o contorno E vou puxando os fios, ajustando e contornando para ele acabar aqui embaixo A gente vai colocar cola quente aqui E com cuidado Para não se queimar A gente vai colocando o fio até aqui Aqui eu já posso tirar o excesso E faço agora do outro lado Aqui eu já posso tirar o fio até aqui E vou colocar o fio até aqui E vou colocar o fio até aqui E vou colocar o fio até aqui Ok? Ok? Esse buraquinho aqui não tem problema Então já aplicamos uma parte Dessa cabeleira Tirei Dei um lacinho Corto Eu já tenho um caixinho pronto Agora que a gente tem o caixinho A gente pode iniciar a colagem Eu não preciso necessariamente começar daqui Eu posso começar daqui de cima A gente prende A gente prende Vê mais ou menos onde a gente quer Os caixinhos E vamos começar E vamos começar Ó E o primeiro já foi Vamos fazer isso com os demais Música 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 Já terminei todos De amarrar todos os caixinhos Agora vamos partir Para a colagem Música Ela vai ficar parecendo aquelas damas Do século XIX Música Aqueles caixinhos Que usavam lá atrás Aí você vem Com cuidado Levanta aqui Música E vamos fazer a colagem Embaixo Música Não precisa ser muito rente Você pode dar um espaçozinho Aqui de mais ou menos um dedo Música 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 A quantidade de caixinhos Vai depender do tamanho Da sua boneca E do volume Que você vai querer É... Para o cabelo dela Tá bom? Música 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 E agora eu vou colocar só mais umzinho aqui Para dar uma finalizada Música Música E esconder esse finalzinho aqui de trás do cabelo dela Coloquei cola Virou para baixo Puxa um pouquinho E segura Música 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 Olha como ficou Você pode cortar Se você preferir Cortar essa ponta Mas eu queria que ele ficasse assim Todo Redondinho Música 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 E agora a gente vai finalizar Colocando umas florezinhas aqui na cabeça dela Ok? Música Música E agora para finalizar a nossa bonequinha romântica Vamos colocar umas florezinhas aqui na parte de cima Eu estou utilizando essas florezinhas de cetim Música 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 Então a gente com um pinguinho de cola A gente começa aqui no meio Música E vai aplicando a florzinha Música 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 Olha que bonitinho que ficou Música Música Gente, então é isso Eu agradeço a todos que estiveram comigo até o final Não deixe de curtir De deixar o seu likezinho Se inscreva no canal E compartilhem também Para ajudar Tá bom? Muito obrigada Até a próxima Música 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 Música